Olá amigos, aqui é Aquele Cara Continuando a nossa campanha de Star Wars Quedums aqui no canal. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado a EA do Brasil, que você deu uma cópia do jogo aqui para a gente poder detonar ele no Playstation 4. E agora a gente tá aqui na missão 5, vamos ver o briefing dela logo. A trilha de The Zevron. A trilha de The Zevron, ok. A trilha de The Zevron não vai interferir, uma vez que o convoy está claro do debris, ele vai deixar o sistema, nos apontando para as suas headquarters escondidas. Uma vez que temos o vector de jump, voltem ao Overseer e preparem para o redeploiamento imediato. Esse vídeo tem um link para todos os vídeos que rolaram até agora e ó, nave diferentona aqui. O Ceifador TIE, hã? Se o inimigo veja um, eles sabem que estão em problemas. Com isso, ele é construído para disabilizar os lutadores inimigos com lasers Ion. Também tenho equipado técnicas de jamming para manter você fora dos radars inimigos, e táticos para proteger os TIEs. Ok. Ansioso para ver como é que vai funcionar essa nave aqui. Vamos ver se vai ter algum gameplay diferenciado com ela também. Porque, como eu estava falando, no vídeo passado a gente começou a jogar com o Império, então não sei se a gente vai ter um monte de missões seguidas agora. Se vai ficar alternando de um para o outro, como é que vai ser. Mas foi até bem rápido o Lojan agora, né? Que bom. Toda essa pesquisa. O que aconteceu aqui? O Capitão Amos é muito sangue. Ele tem batido os Rebens em batalos de batalhas com de Severo. E perdeu vários destruidores por causa disso. Pelo menos, o seu pesquisa permite nos ficar escondidos. Estão juntos e mantenha sua distância. A convoy não sabe que eles estão traçando. Sim, senhor. O Raidão do Titãs vai fazer mais difícil para o inimigo você atrapá-lo. Use-o bem. Máscara de Esquadrão. Ali, ó. Máscara de Esquadrão. Os inimigos geralmente podem detectar você nos sensores de uma longa distância. Mas tem certos componentes que permitem uma abordagem mais furtiva. Use a máscara de Esquadrão para que seus aliados desapareçam temporariamente dos sensores inimigos. E aí, é com o L1. Estamos no radar. Vamos usar esses clústures de arroz como cobre e fechar o convoy. Mas não aumentem suas ferramentas. Ele coloca toda a missão em risco para voar tão brás. Eu já ia acelerar. Na exata hora que ela falou, eu já estava preparando o turbo ali. Tentei apertar o L1 de novo ali só para apertar. Eu queria ver onde é que fica o cooldown disso, né? Isso é bem o convoy só para proteger os engenheiros rebeldes. Por que não destruí-los? Precisa que esses equipamentos de chegar no seu destino. Patiça, Von Rigg. Teremos muitos novos objetivos antes de encontrar o Projeto Starhawk. Sim, senhor. Você está certo. É mais inteligente atingir-los na base do que atingir-los. Perceba para o próximo clústure de arroz e fique fora de vista. Ah, achei agora. O cooldown é lá em cima na... Quer dizer, dentro do cockpit ali, né? O medidor é em cima da direita. É. O overseer, estamos em posição. Tente, Titan. Patiça. Lembraremos o que aprendemos no ano na base do que não podemos conseguir deteger. Foi certain. Atenção. Aquecente. O Trormentor Star Tornado está emergindo de área de raiva do que hay por cima do que o... Ok, então vamos lá. Ah, carlos. Oh, não! Não, não é sério. Capitão Amos, o que é o sentido disso? Você está deixando o nosso inimigo escapar, Capitão Carroll. Eu não vou mostrar a mesma misericórdia. Fale as missões! Nós não podemos perder esse garoto, Titan! Escolta as missões de tormenta! Se eu achar, você está comprometendo uma missão delicada! Delicada? Isso é guerra. Escolar essa nova república é a única missão. Destrua as missões! Escolta o idiota! Os convóis alergam a nossa presença. Eu vou encontrar o seu trabalho agora. Cara, mas eu realmente não... Obrigado pela cura, mas... Capitão Amos, isso é louco! O tormenta está severely damaged. Ele ainda está capaz de destruir alguns navios rebeldes. Apenas olhe para você. Eu vejo TIE-BITERS ali. Faltados e mortos. Ah, eu nem vi minha própria vida ali. Tá, repete aí, caramba! Capitão Amos! O que é o significado disso? Você está deixando nosso inimigo escapar, Capitão Carroll. Eu não vou mostrar a mesma misericórdia. Fale as missões! Ah, vamos pegar um, ok. Outro ali. O que é o idiota? Os convóis alugam a nossa presença. Não há jeito que vamos atrapá-los agora. Os sensores estão secarem. Não consigo te ver. O que é mais? 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 O tormenta está severely damaged. Ainda está capaz de destruir alguns navios rebeldes. Olha só para o reto para você. Eu vejo os tiros lá fora. Estão secarem, estremizados. Estão secarem, eu acho. Cada vitória tem seu preço. Vamos um pouquinho para longe? O convóio está secarem! Eu queria achar uma rota certa de onde vem o vici. O que é mais? O que é mais? O tormenta está expirando outra voleia. Nós removamos... A corでは mais? Oito mission忠�iu contato. Esse mission忠iu contato. Deixe-me tirar. Espera para me tirar. Obrigado. Assim. Quase! O convóio sepia agora. Mas acho que a gente está em uma taxa muito ruim, não é? Eu acho os bíceps meio tarde demais. Esse é o último dos misiles. Amos sabe que ele está perdendo seu tempo. Boa trabalho, Titan. Ah, é? Achei que a gente destruiu muito pouco, não é? Está vendo que a gente passou, então tá. Os transportes rebeldes estão indo para o abertura. Eles saibam para o Hyperspace antes de que nossos caninos irão se engajar. Você tem que parar, Titan. Titan, X-Fing está no radar. O rebelde está enganado. Titan 3, desapegue os navios com seus lasers Ion. Nós vamos cobrar você. Caraca, eu já não estou vendo nada aqui, ó. Mas a gente vai... A gente morre e recarrega dali, né? Estou quase mantendo isso. Deixe-me recarrega. Ah, tudo bem. Deve ter tido um checkpoint ali. Deve ter tido um suggestivo de uma guerra. Nós vamos para o Hyperspace antes de que nossos caninos irão se engajar. Você deve nos parar, Titan. Titan, X-Fing está no radar. Titan 3, desapegue os navios com seus lasers Ion. Vamos vos cobrir. Ah, foi isso aqui. Esse foi, né? Isso. A de outra. A gente tá quase lá. Boa, bró. Obrigado, Carol. Eu acho que devia encher a vida cada vez que você chega num checkpoint ou cumprir um objetivo, né? Tá. Ah, escudo tático, ó. Um gerador de escudo portátil que você pode lançar nos aliados. Se prende a uma nave aliada concedendo proteção adicional a ela. Especialmente útil quando a sua missão é defender ou escoltar um alvo vulnerável. Tá. E cadê a nossa shuttle? Ah, cara ali, ó. Descolta, né? Não é essa aqui? Como é que a gente lança o... Ah, me ensina, hein? Eu não sei mandar o escudo. Deixa eu parar pra pensar. Ah, como é? Escudo tático, R1. Ok. Tá. Ah, e tem um pull down ali também, né? Como é? Agora eu destruí-los. Shuffle Team, prepara para abordar. Seize o data. Find out onde esses shipwt estavam dirigidos. Não! Ah, parece que tá meio feia a situação pra mim aqui. I need to reload. There's defenseless. I'm attacking. Capitão Amos, você está perdendo essa batalha. O poder imperial sempre prevalece. Não! Mas eu comecei a entender um pouco melhor agora. Essa nave é bem de suporte, né? Vamos lá. Enfim, guarda. Enfim, guarda. Que legal. Cadê o outro? Tá ali? Vida por favor, oh, não, batei, andaria, sacanagem. Ah, boa, boa, boa. Aí, não sei se deu ou não. Ah, obrigado. Pô, o pessoal tá meio que focando o Wing Bean aqui, né? Ah. Tá. Nossa. Ah, complicadinha essa fase, vamos lá. A1 a gente pegou. Você está me ajudando? Você está bem-vindo. Põe o objetivo abaixo. A shuttle está chegada, vamos lá. Ali, oh, eu tô muito... Um segundo já explodou. Minha nave é muito frágil, tem que talvez ficar mais perto do pessoal. Um segundo já explodou. Um segundo já explodou. Você tá� com o ponto de Não, não, não. Socorro! Eu vou pegar a CX-Swing aqui. Tem outra ali? Boa pessoal A outra seria Amigos, cadê vocês? Tentei escudo pra vocês, mas não tem escudo pra mim, né? Pegou outra ali logo Gente, tá quase acabando, eu botei o cara ali, já desabilitei nos íons também Obrigado pela vida Bate não, bate não, bate não Uff Vamos lá, quase acabando Nossa, quase Quase, quase, quase Boa pessoal, boa Bom trabalho Bom trabalho Nossa, eu vi o tiro antes de falar ali também Ah O que mais? O que mais? Bom trabalho Bom trabalho Tchau Tchau Tô tentando ver que a minha nave é, qualquer coisinha ela cai, ó, eu vou pegar aquele ali, não, preciso de vida. Tô fugindo, vou mudar aqui, eu sei, vou precisar de vida, socorro, vou explodir, isso, obrigado. Não, mas tem uma shuttle ali ainda, tá tudo bem. Não sei que não vai ter vida agora ainda. Manobres invasivas, roda tudo aqui como der. Ah, quase. Não dá um monte de vida também. Ah, ele disse, sim. Ah, ele disse, sim. Bom, vamos lá. Tá? Boa. Ali tem mais... X-Wings ali pra frente. Ali também. Qual shuttle precisa de shield? Aquela ali. Boa. Apreciado. Ahn... Só faltou. Acho que só falta essa leva aqui agora. Cara, peguei quase todo mundo ali. Divirtam-se. Ali, ó. Mais um pra vocês. Cadê o outro? Boa. Boa. E acho que a gente não perdeu nenhum dos shuttles, né? Ahn... Que bom, que bom, que bom. Bom, e aí? Esperar... Chegarem, né? Nós acreditamos a data do convoy. Começando a análise do convoy. Capitão, o Tormentor está tomando fogo. Sua destruição é iminente. Oh meu Deus. Aquele louco. O Titan, volta ao Tormentor e cobre seu retorno. Sim, senhor. Um... Tuva, né? Eu não preciso ajudar vocês. Se анимação para o retri�. Você não vai sobre o retorno, Capitão Amos. Se não vai sobre o retorno do contrário. Capitão Amos. Se não, não vai sobre isso, Capitão Amos. Carte. O que você está falando? O que você está falando? Que desculpa. Pelo menos nós temos o que é que nós tínhamos. Ah, ele só foi ali para testemunhar a explosão. Titan, nós recuperamos as coordenadoras de setores para as portuguesas de Starhawk, mas o resto dos bancos de dados estão vazios. Os engenheiros devem retirar os restos quando o Capitão Amos abriu a nossa cobre. Estavam tão perto. O idiota Amos merece ir abaixo com esse navio. Saber que o setor, pelo menos, diminui a nossa busca. Lyndon não pode escutar por sempre. Titan, eliminar o convite. Deixe a Lyndon saber que estamos vindo para ele. Ah, missão concluída. Quando fica esse visual estiloso aí é porque deu certo de novo. Só uma medalha, mas tá aí. A interferência do Capitão Amos custou a vida dele, mas você conseguiu recuperar as coordenadas de setor do Projeto Starhawk. É só uma questão de tempo até o Esquadrão Titã fechar o cerco. Então vamos lá que cabe mais missão vanguarda aí ou só vamos ver uma semana? Foram duas seguidas com o Império, né? Foram duas seguidas com o Império, né? Acho que sim. Ah. E aí, Frisk, que conta de novo pra gente. E aí, você está. Estou procurando para você no final do Dockyard. Em vez de, eu tive que se casar com um monte de engenheiros. Eles me disseram que um todo convoy de novos engenheiros foi interceptado pelo Império. Não há sobrevivores. Parece que eles tiveram alguém no interior em Osnian Prime. Dê-los todos os detalhes. Como você pode imaginar, todos no Dockyard estão bem loucos. Eu tenho um jogo de Pazak para eles depois. Para ajudar a aumentar o morale. Tem que fazer a nossa parte, certo? Digo, entre nós... Algo está acontecendo. Algo maior do que os engenheiros perdidos. Ardo não está falando. E o Boss já está fechado na sala de ensino todo dia. Eu acho que ele nos diria se fosse apenas sobre os engenheiros perdidos. Não. Isso é algo mais. O meu dinheiro está em algum tipo de negócio não terminado. Como um segredo escuro que ele deixou atrás quando ele saiu fora do Império. Ou não. O que eu saberia, hein? Qualquer que seja, tem que ser algo que ele não pode fixar com uma batalha gigante. Por que você ir para a sala de ensino? O Boss pode abrir para você. Ah, eu já estava planejando fazer isso, Frisk. Sempre na sala de ensino. Oi, o pseudo-R2 aqui, ó. A cabeça é verde. Não é o verdadeiro R2-D2. Então... Não merece muita atenção, não. Você está certo, Linden. Os contatos verificaram suas dúvidas. É ela. Eu sabia que só poderia ser Jerisa Carol. Ela marca é toda por essas ataques. Nós sabemos a estilo dela. Você percebeu que apenas uma razão que ela iria atacar Osnian Prime no Convoy de Engenharia? Ela procurando para o Projeto Starhawk. É por isso que eu já tomo as passas para impedir ela. Antes que ela possa encontrar o Nadiri Dockyards. Antes de qualquer outro se derrotar. Linden. O que você fez? Relaxa, Ardo. O que eu fiz foi enviar a Teressa uma mensagem. Uma que ela não pode ignorar. Uma outra mensagem minha, Teressa Carol, está conduzindo a procura do Projeto Starhawk. Ela não vai parar até ser destruído. Então eu iniciei um plano. Eu enviou uma mensagem que nós sabemos foi interceptada por um posto de ouvido Imperial, escondido perto da Esselis. O que foi a mensagem? Veja para Teressa. E agora que o Posto Imperial serve seu objetivo, estamos prontos para a parte 2. Se nós destruirmos o Posto de ouvido, Teressa vai pensar que nós temos algo para esconder e seguiremos essa mensagem para a letra. Vanguarde. Eu quero que você entreguem Y-Wingos com pesquisas pesquisas para esse posto de Esselis. E bomba ela para Oblivion. Uma corvete vai se juntar para tirar o fogo Imperial. Gunny vai suportar e resumirá nossas bombas. Estes são os seus objetivos. Nós identificamos os receivores ao longo da sala como áreas mais fortes. Destrói-os todos. Adicionalmente, destrói os sistemas de regulamento térmico ao longo do trânsito exterior. E qualquer prédio em cima do posto de ouvido. Se você tirar isso, nós roubaremos o Empire de um produto valioso. E então Teressa vai cair logo em nossa caixa. Maravilha. Falou disso, lindão. O que mais você conta para a gente antes de partir de missão? Teressa Carol foi minha segunda-in-comanda em Faustarhaven. Ela foi minha protege. Ela foi de uma orçã de Coruscant para captar sua própria destrói-o. O Empire lhe deu tudo e ela fará qualquer coisa para defender-o. É por isso que eu mantenho certos detalhes quietos. Com a Teressa no jogo, qualquer leak é um risco. Só confia em mim, um pouco mais. Segue para o hangar. A Zerelda deve ter o seu navio quase pronto. Ok. Não acho que o... Lison James merece nossa desconfiança, não. Espero não estar errado também. E você, Grace, o que você acha? Eu tenho que dizer que o plano de comandante é muito inteligente. Todo esse secreção e subterfúgio... É quase imperial. Eu sei que a nova república está melhor do que o Empire. Mas você deve admitir que suas táticas são eficazes. Não é que nós devemos adotá-los, claro. Mas isso é guerra. Às vezes você tem que pensar como seu inimigo para derrotá-los. Nós estamos feliz que o comandante está usando sua tática para a nossa parte. Vamos focar na missão. Quando James fala sobre Carol, você pode sentir-o, certo? Ele deve ter importado muito sobre ela para sentir-o tão dolor. Eu não acho que é uma coincidência que o Empire enviou a Teresa depois de Javes. Isso se sente pessoal. Eles devem ser amizados. E amizados pode virar tão facilmente para amizade. Amizade que não pode ser curada não tem lugar na galáxia. Se lutar com ela se tornou a única opção... Então é isso. Você está pronto? Vamos lá. Sempre pronto. Ah, agora é com o Y-Wing. Carrega bombas e outros explosivos pesados. Isso faz-los mais lentamente. Mas eles empolgam um golpe contra os grandes atletas de capital. Carrega bombas e outros explosivos. Hum, legal. Eu sempre tive simpatia pelos Y-Wing. Vamos ver se vai ser legal a fase dele que nem costumava ser no Rogue Squadron também. Vamos lá, lançamento preparado. E que a força esteja com a gente. Lembro de uma fase no Rogue Squadron, cara, super difícil que você usava um Y-Wing. É tipo num vulcão, sei lá, eu lembro que tinha um monte de lava. Tinha que explodir umas antenas, eu acho. Sempre tem que... Ah, vamos ver. Ah, tá. Ah, tá, tá. Ah, tá, tá. Tinha que bomba este Posto em Oblivion, certo? Para o segurança do nosso novo padrão. E para nada outro motivo. Tão Princes, esse é Vanguard Squadron. Estamos proclamando no Posto em Olivo. Excelente. Na chegada, você deveria poder ouvir um pouco de conversão imperial. Você pode agradecer Ardo e a rede de espy de redecão mais tarde. Vamos formar com a corvete, isso irá interferir durante a estraga Corvete, cadê? Ares Achei curioso a gente ganhar esse poder de câmera só agora Isso serve para muita coisa também Mas está aí E avaliando Esse posto de escala só para ajudar a encontrar o Starhawk? Esse, talvez, mas não é o último posto de escala de escala na galáxia Bem, parece que eles sejam bem-vindos em encontrarmos Eu acredito que o Empire não pode afastar que estamos construindo um novo navio Outro dos seus antigos E aí está o nosso posto de escala Eu vou enxergar os sensores imperial em aproximação Eu adoro, eles nunca vão ver a gente vindo Vamos fazer um desespero de eavesdropping na nova república, né? É, mas o que eu ia falar justamente sobre ouvir É que pode prejudicar um pouco o fator replay do jogo O tempo ansioso que você tem, né? No começo de cada fase, só com diálogo e tal O que eu ia falar O que eu ia falar O que o legal é o Piu-piu-piu Atirar, derrubar as novinhas, né? O que eu ia falar? Vai tirar aquilo ali, tá. Vai ter o tutorial, ó. É, R1, tá. Eu já tava apertando do antes, né? Ah! Ah! Acho que é que eles... Tá. Ah! 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 Resupply available, Complicating! Wait, I'm reloading! Tá. Ah, o que tipo tá atrás? Boa, boa! Ah, como é? Ah, sim, reloading! Não era pra destruir aquilo ali? É, era, tá. Reloading! Eu não me importo se eu estiver sob ataque. Entenda o sistema de broadcast para que eu possa me chamar de ajuda. Não, não, não. Tem como me recarregar aqui já? Não. Joga, corre aí, filho. Vai destruindo os outros negócios então. Não, não. Cara, eu preciso de bomba e vida aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso, pronto. Demorou mil anos, mas tá aí. Obrigado. Não, não é. Eita, cadê o último? Ah, pra bombardear aquele ali, né? Vamos lá. Tem mais ainda? Ah. Acho que eu estou gastando muita bomba por passagem, né? Não deve precisar gastar tudo que nem eu fiz. Onde é que vem de esquerda ali? Qualquer lugar. Não, não. Ah. Vamos pegar pelo menos aquela gente. Não ficar atirando ali na gente. Não, não. Não, não. Preciso de mais bomba. Tá, ganhe. Mas estamos esperando aqui. Sem pressa, viu? Deixa eu me reloadar. Ah, mano. Não, não. Ah, acelerei tudo errado. Nossa. Como é? Ah, a gente tacou as bombas já. Ah, calma. Agora tá ok. Ah. Não, escuto na frente. Olha só. Vou bombardear esse aqui que a gente já consegue. Vambora. Ah. Boa. Agora é reagrupar ali. Acho que a gente pode dar uma fugida no geral, né? Ah. Ih, tem mais gente ali. Reagrupei. Pronto. Chegando. Ok. Aqui é? Onde? Ganhei. To aqui. E ai? Ganhei. Estou aqui. E ai? Os sistemas térmicos estão localizados no trânsito ao lado da estaciona. Obrigado. Volte ao trânsito, dê-los o céu! Ahn... Bombardeio de precisão. Bombas de prótons são armas excelentes contra alvos reforçados como esses reguladores térmicos. Bombas são lançadas diretamente abaixo do seu caça estelar. Então você deve se orientar sobre o alvo. Role o direcional da esquerda para que os reguladores térmicos fiquem abaixo de você. Então solte suas bombas. Ah, isso aqui? Tipo... Deu certo? Deu. Tô vendo uns com um ali, só não sei... Ah... Os outros objetivos estão marcados? Não, é esse aqui mesmo, aparentemente algo. Ah... Ué... Ah, ali pra frente, mas... Não sei se só no tiro dá pra fazer alguma coisa aqui. Ah, dá, dá. Boa. Agora a gente tem bomba. Nossa, tem um monte deles, né? Ah... Ah... Oh é. Deja em pouco. Ah, tá. Ah, tá. vindo, tá. Ah... Melhor voltar ali. Ah, tá aqui. Um, ó. Próximo tá ali. Olha. Ah... Ali. Ah... O que é que acaba aqui, pessoal? Com paciência. Obrigado, Gunny. Uh, quase que eu bati em tudo ali. Até chegar a dar uma batidinha. Mas tá. Boa, boa. Os sistemas térmicos devem estar deslizando. Eles estão tentando acelerar o cor. Retrova no vento, eu tenho uma ideia. Nossa, não tem ideia de onde que é o exaustor, então... Espera, eu estou deslizando. Peguei a cabeça. Um guerreiro de guerreiros em baixo. Por que você não está protegendo o corvette? Mexa. Chegando. Tá. Como é que estou tomando tiro de qualquer lado aqui? Não sei se a gente vai sobreviver até chegar ali não. Complicado. Chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Não deixe essas tias fazer mais dano. Não. Nós perdemos o corvette. Onde você estava, 5? Tava longe. Acabou lá... Ah. É. Já vi dinheiro pra mim, senão a gente vai perder um... Uma vida de bobeira ali. Como é? Cadê o negócio? Do outro lado ali. Mas nem sempre é muito claro onde ir, né? Como é? Corre do outro lado ali. Vai entrar na estacion que ataca o poder. Tá, eu quero entrar, mas por onde é que a gente entra? Por aqui? É... É isso aqui, esse aqui, mas... Ah, tá. Essa aqui, né? Ah, escapar. Bora, 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 bora. Oh, legal. Ah, não vi. Nossa. Por pouco. Vamos ver já que ele vai botar a gente. Ah, aqui, ó. Da fuga já, tá. É que eu não tinha muita vida, né? Ah, conseguimos, conseguimos. Uf. Maneiro. Bem divertido esse pedaço. Tá, vamos. Muito clichêzinho de Star Wars, mas o clichê bom ali, né? O clichê bem usado não é problema. Obrigado, Vanguard Squadron. A nossa caixa está feita. Vem lá, é hora de ir para o próximo passo. Missão cumprida, então? É, missão cumprida. É, missão cumprida. De uma vez por todas. Acho que não, né? Porque não parece estar perto do fim do jogo, nem nada. O que o jogo reserva pra gente? Vamos, antes de fechar o vídeo, falar com o pessoal, como a gente costuma fazer. Aí, ó. O que eu digo é que, ao invés de abrir aquele posto de ouvido, deveríamos ter commandeado. Imagina o tipo de divertido que tínhamos com os Imperios, ou os créditos que tínhamos. Ah, como seu líder de equipe, eu vou pretendendo que eu não ouviu isso. Vamos, Gunny. Você está dizendo que a nova república não poderia usar mais intel, e você sabe que a guerra não é barato. Na verdade, é um bom ponto. Eu acho que uma vez que você ganha uma destruição, tudo o Imperio começa a parecer tentador. Você sabe, nós costumamos ser rebeldes. Nós se tornamos em uma república legítima, e de repente, nós temos que ficarmos no arroa e no arroa. O comandante está montando uma caixa para a Teresa Carol. Isso não é suficiente para você? Em antigos, eu era para tudo, mas um pão de roupas para se levantar. Mas eu acho que isso vai acontecer. Quando ele está certo, ele está certo. Agora, como é que nós fizemos um trabalho real? Agora, como sempre, o encontro do pessoal do briefing. E aqui já iria para a próxima missão. Então, eu vou deixar esse vídeo do nosso Let's Play por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Agora que a gente voltou aqui para a Rebelião. Contem aqui nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Que a nossa campanha, o nosso playthrough aqui, completinho, do início ao fim de Star Wars Quedrons. Continuando o próximo vídeo da série, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que deixou um joinha, um comentário e um compartilhamento. Que ajuda demais, demais o nosso canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo daquele cara. Galera, aquele abraço. E até a próxima. Obrigado.